Bom dia, galera! Bom dia, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem! Aí, galera! Bom dia pra todos, tá? Seja bem-vindo ao meu canal, o canal da Lirigel! Lirigel! Pra quem não me conhece, um prazer! Me chama Ana Maria, tá bom? Galera, bom dia pra todos, tá? Bom dia pra aqueles que estão nos hospitais! Deus te abençoe e te guarde, tá bom, meus queridos? Deus te abençoe! Seja bem-vindo ao meu canal! Aonde chegar aqui o meu canal da Lirigel? Aí, ó! A Lirigel todo dia sai! Todo dia sai pra correr! É, aí, ó! Já vim lá de casa, moro lá em Senador Camará, e até aqui, Padre Miguel! Já corri! Outro eu fui pra Campo Grande, no Etting Shopping! É, no Etting Shopping lá de Campo Grande! Duas horas, galera! Duas horas correr, indo e duas horas pra voltar! Ó, não é molezinha não, hein? Não é molezinha não! Aí, galera! Agora, ó! Vim de Camará, fui pra Padre Miguel, agora tô aqui chegando quase na Guilherme da Silveira! É, a Lirigel fala rápido, né? Eu já reparei isso! Eu falo rápido! Mais uma coisa, daqui a pouco eu entro na outra... Gente, desculpa! Eu vou consertar isso, valeu! Aí, galera! Aí, como eu disse, agora tô no... Chegando aqui na Guilherme! Parei um pouquinho aqui pra falar com vocês, pra dar um bom dia! Tô chegando aqui, ó! No posto de gasolina! Vamos correr um pouquinho? Vai! Vou ver essa dança ali na... Vamos ver a reação deles! Ó, ó! Vai! A! Vai! Vai! Agora! Vai! Estourou! Mamãe! Estourou! Vai! 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 Ahia! Vai! Estou aqui no posto de gasolina. Cheguei. Olha, gente, olha. Vai, vai. No posto de gasolina. Aqui na... Guilherme da Silveira. Vai, vai. Estourou, mamãe. Vai, vai. Olha aí, galera. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Olha aí, galera. Vamos embora, vamos embora. Vai, galera. Olha aí, ó. Acabou a farra. Vai, galera. Lá no posto, zoei um pouco. Bom dia pra todos. Tá bom, galera? Tudo de bom pra vocês, tá? Ó, cansei, hein? Leriguel, tô cansando, hein? Pode cansar não, hein, Leriguel. É, galera, sejam bem-vindas, tá bom? Tudo de bom pra vocês. E uma coisa, se inscrevam aí no meu canal, gente. Dá um joinha aí. Ativa o sininho. Tá bom? Preciso aí da ajuda de vocês. Tá? Aqui, ó. Vai lá no posto. Pegada, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora. Vai, vai, vai. Olha aí. Vai. Olha lá, Leriguel. Olha, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero agradecer o Alexandre. O Alexandre lá da Terra Firme, ali de Santíssimo. Alexandre, muito obrigado aí pelo presente, tá? Muito obrigado aí, ó. Alexandre, gostei, hein? Olha o boné aqui, ó. Olha o boné que você me deu. Tô usando, ó. Tô usando. Muito obrigado aí pelos presentes que você me deu. Tá? Muito obrigado. Deus te abençoe, tá? A Gelsi também. A Deia. Olha lá a minha vizinha lá. Eu ganhei uns negocinho que ela me deu. Gente, galera. Olha o que a minha vizinha me deu. Aqui, ó. As pulseirinhas. Brinco. Cordão. Gente, muito top. Muito top. E também, aquela que me deu lá um protetor solar. Por causa do sol. Ai, meu Deus. A Janaína. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, tá? Aí, galera. Bom, né? Eu quero agradecer aqui, tá? O Alexandre. A Gelsi. Muito obrigado. Tá? A Janaína. Lá do Senador Camará. Tá? Muito obrigado aí, tá bom, galera? Muito obrigado, tá? E... Tô aí. Tô na pista aí, ó. Ó, ó, vai. Ó, ó. Estourou, mamãe. Estourou, mamãe. Vai. Vai. Olha. Galera. Tchau. Fica com Deus, tá bom? Aqui, ó. Minha garrafinha d'água, ó. Hoje ela tá cheia, né? Hoje eu vim aqui perto. Mas dá uma sede, galera. E tem que ter disposição pra correr, tá? É... É... Tô aqui, ó. Guilherme da Silveira. Muito bom correr. Que horas tem? Deixa eu ver a hora aqui pra vocês. Vai dar 5 para 7. Sair de casa foi 5 e meia, né? E vamos embora, já. Vai. 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 Aí, ó. Vai. 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 Olha. Tchau, galera. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.